E primeiro quero agradecer a Deus que pelas mãos de alguns de vocês, né, tive minha vida salva no dia 6 de setembro, último. Muito obrigado a Santa Casa, aos profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora. Nasci lá de novo. Quis o destino que as urnas me dessem essa missão. É uma missão, é uma barra pesada. Mas, desde o começo, o nosso propósito é governar com as pessoas de bem desse país. Assim estamos fazendo nas escolhas dos respectivos ministros. E hoje não é diferente com uma denta aqui ao nosso lado. Eu conheço há algum tempo, já troquei algumas ideias com ele, apesar de a nossa profissão ser exatamente oposta uma da outra, porque eu sou o capitão de artilharia. Já servi lá em Nioá, que mata o Rio do Sul por três anos. Você está recuado no campo de combate, eu estou avançado. E da minha ação depende da tua vida. Então, quis o destino que isso acontecesse. Todos nós sabemos qual é o maior clamor da nossa população. Está praticamente empatada a questão de emprego, segurança e saúde. E eu confio nesse, não general aqui, mas no Marechal Mandetta. E se Deus quiser, assumirá o ano que vem com essa enorme missão de dar uma satisfação a todos que a saúde tem jeito. Com pessoas de bem e com apoio. Os mais valiados. Essa missão, cara, não é missão, cara. É barra pesada. Mas, desde o começo, o nosso propósito é governar com as pessoas de bem desse país. Assim estamos fazendo nas escolhas dos respectivos ministros. E hoje não é diferente com o Mandetta aqui ao nosso lado. Eu conheço há algum tempo, já troquei algumas ideias com ele. Apesar de a nossa profissão ser exatamente oposta a uma da outra. Eu sou o capitão de artilharia. Já servi lá em Newark, Madriga do Sul, por três anos. Não vamos já ser... Eu sou o Tenente da Saúde. Você está recuado no campo de combate. Eu estou avançado. E da minha ação, defeita a tua vida. Então, quis o destino que isso acontecesse. Todos nós sabemos qual é o maior clamor da nossa população. Está praticamente empatada a questão de emprego, segurança e saúde. E eu confio nesse, não general aqui, mas no Marechal Mandetta. E se Deus quiser, assumirá o ano que vem com essa enorme missão de dar uma satisfação a todos que a saúde tem jeito. Com pessoas de bem e com apoio. Os mais validos. Federal, Associação Médica, FENAN. Está presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Cardiologia. Aqui está a Associação Paulista de Medicina, que tem uma história muito grande. Está espirulógico, está logático, está as santas casas. Misael, seu pai, Lael Varela, que é uma obra que alcança, transmita nossa esperança de que o exemplo dele possa ser multiplicado pelo país. Missão dada, missão cumprida. O senhor gentilmente me colocou Marechal. Então, se há um título maior, Marechalíssimo, qual seria, presidente? Seria ser meu. Então, Marechal dos Marechais. Estamos aqui como soldados, para que a gente possa ver qual é o melhor caminho para a gente enfrentar essa batalha e vencer essa guerra que entra na frente. Obrigado pela confiança, presidente. Obrigado a todos aqui que representam os setores, todos os amigos, todos aqueles que compartilharam. desde a minha Santa Casa de Campo Grande, Santa Casa de Rio de Janeiro e de Fora. Enfim, todos os amigos, a Santa Brita, que não vou nominá-los a todos, Geraldo Rezende, Eduardo, todos aqueles, Otávio, Delei, meu irmão, política de esporte, extremamente importante junto com a saúde. Agradecer a todos vocês e dizer que a luta será imensa e que precisa de cada um de vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau.